Olá vamos let's voar imagens aéreas viaduto da epig barra SPM barra octogonal agora mudaram de ideia não é mais via reversa somente é via normal do concreto como a gente tinha falado assista até o final para ver como ficou já gostou inscreva-se nos cantos superior e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e dá aqui like pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores e lembrando não esqueça também compartilhar sua rede social estamos aqui em frente ao canteiro de obras próximo ao viaduto 2 que também as obras estão firme e forte inclusive aqui tem uma compactação terraplanagem e a terraplanagem é seu viaduto 2 estão fazendo e a direita temos complexo abim PRF Ana e também a obra do SPM olha monte de linha de transmissão bem ali e essa aqui é a área que está fazendo compactação e terraplanagem aí bom então se a gente for ver aqui tá vendo que via reversa continua e conforme a gente falou no vídeo anterior que pessoal tá comentando que isso não aconteceria que é melhor passar pela autogônica ortogonal barra sudoeste né e fazer pelo via lateral eles acabam acatando essa ideia uma das vias de concreto já tava pronto mesmo então era só sinalizar e deixar passar pelo melhor ter duas vias no caminho antigo do que uma via né somente na reversa essa aqui é o viaduto 3 do direito aqui essa aqui é a saída da SPM indo em direção a essa via da EPIG né barra viaduto da EPIA barra EPTG aqui ó tá vendo então você pode ir tanto pela via reversa quando seguir reto ficou mais fácil porque não tem necessidade de desvio que desvio teria de ser feito ali atrás ali ó então para muita gente fica nem ideia como que é contornar aqui pelo marginal do octogonal se pessoal nem conhece às vezes o octogonal né aqui tem um colégio particular comente abaixo que são se você sabe sobre qual nome desse colégio e ali está o canteiro de obras do viaduto 2 e está aonde está o a compactação do do via de acesso ao SPM aí então essa é a novidade então nós temos né sentido Guarata Guatinga e centipires né aqui o ei e agora temos que é mais fácil né então esse é o viaduto 2 você vai ficar fazendo as estruturas para a concretagem né dessas estrutura aí ó olha os muros laterais são feitos esses tubulões né que eles vão escavar e concretar e depois vão jatear como fizeram como estão fazendo no viaduto do riacho fundo 1 e olha escavações aí pessoal da via para poder acessar da EPTG né desculpe do EPTG EPIA EPIG em direção a SPM olha estão fazendo firme forte escavações por aí depois fazer drenagem e depois fazer a o tratamento para fazer também compactação e terraplanagem então comente mais que eles a provavelmente esse acesso a SPM será desativado em breve né quando concluir esse trabalho aí única coisa que todo mundo tá achando diferente é diferente é que a gente não tem acesso né pelo menos não sei comente abaixo na descrição se você tiver acesso ao DR ou é secretária de obras esses croquis aí né que compartilha essa informação conosco esse é o viaduto 3 e aí está o sudoeste e à direita é o cemitério de Brasília o completo polícia civil e aqui está octogonal não deixe de assistir outro vídeo nosso como obra do túnel de centro da Guatinga o Rei Pelé que mesmo inaugurado agora temos restauração e revitalização da praça do relógio já fecharam com tapumes e também segundo informações eles vão consertar também o relógio da praça do relógio olha lá terraplanador aí fazendo terraplanagem nessa via aí e colocar os cones por aqui né nessa via de concreto para justamente e continuar né então ficou três via do lado sentido é é pia para epig e da epig para e pptg duas vias e também temos a obra da escravação da lagoa de retenção abaixo feira dos importados no obra na obra do túnel Rei Pelé da Guatinga é no Helio Prates essa semana eles continuaram né cobrindo a a via lá que em frente dos os comércios logo entre a feira dos importados e a Avenida Sandu né e deve começar a fazer alguma compactação ali para fazer via e as calçadas etc são os complementos né porque ficou fechado inclusive o acesso nesse trecho aqui que vem lá da feira dos goianos em direção ao Sandu ficou só uma via via no cantinho né dificultando inclusive as passagens tem que fazer desvio por trás a ontem gravia que eles para a área industrial ali né para poder desafogar o trânsito a lagoa de retenção tá praticamente pronto né acho que não tem quase mais nada por lá da Helio Prates e a novidade é que também a os tapumes em está bem próximo ao Academia da Pússia Militar e a estrutural as defensas metálicas já chegou lá em frente da antiga usina de concreto em frente do emprego de logística condor acredito que essa semana até final até sexta-feira provavelmente já chegue bem mais próximo à entrada principal da estrutural viaduto riacho fundo um está firme e forte fazendo escavação das trincheiras por debaixo das vias a gente subir o vídeo mostrou para vocês aí vamos passar lá novamente ou essa semana semana que vem e em relação ao autódromo BRB o Nelson Piquet a gente vai passar lá depois para ver se dá uma filmada você tem uma uma novidade se a obra está parada ou não a SPM setor policial filmar filmamos lagoa de retenção e também filmamos na Abra e também no terminal rodoviário metroviário da Asa Sul onde o eixo oeste vai terminar que vem do aeroporto do Sol do Ceilândia até terminar o da Asa Sul em 40 minutos e também estão vão fazer a terceira via do BR20 né e também do eixo leste né parece que vão fazer do planaltina até terminar o da Asa Norte também então mais uma obra iniciando por aí e a de adulto do noroeste estão fazendo terra planar também vamos filmar essa semana ainda se não semana que vem sobradinho não tem muita novidade deve ficar as 40 tudo funcionando novidade está no Itapuã Parque que inaugurou mais um condomínio e tivemos semana passada sábado inauguração do viaduto Itapuã Paranoá e segundo as informações da TV já tem alguns asfaltos soltando e umas fissuras por aí vamos ver o que vai vai ser e parece que está faltando também parada de ônibus né rebaixar a parada de ônibus para poder a propulsão usar e segundo as informações essas faixas serão provisórias né que faz vão construir as passarelas lá no viaduto Itapuã Paranoá vamos esperar para ver o que acontece e viaduto Jardim Botânico estão fazendo obras sim devagar mas estão fazendo um subir o vídeo acredito que seja amanhã então essas são as obras que estão acompanhando aqui no DF os mais lentos são do Noroeste Riacho Fundo 1 e Jardim Botânico e aqui está aonde está fazendo terraplanagem aqui do acesso ao SPM se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e dê aqui like pois faz ok o YouTube indica nossos vídeos vídeos como espectadores não esqueça de compartilhar sua rede social também se nossos vídeos estaria agregando algum valor então vamos fazer o canal crescer mais escrevendo dando like fazendo comentários obrigado por assistir o nosso vídeo gratidão e até o próximo vídeo e aquele abraço para todos vocês e seus familiares até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí